As notícias na Aertes, edição de António Feliciano. João Martins, eleito pelo CDS para a Junta de Freguesia de São João Batista e Santa Maria dos Olivais, de tomar, já não exerce o cargo de secretário daquele executivo. Foi o próprio que, em comunicado enviado para Aertes, confirmou esse cenário, acusando Augusto Barros, presidente da Junta, de assumir uma postura antidemocrática. Questionado pela nossa redação, João Martins explicou então o que está em causa, assegurando que sempre pautou a sua atuação pelo diálogo movido única e exclusivamente pelos interesses da freguesia e não por outros que apenas encontram combustível em tricas político-partidárias. O motivo que o senhor presidente da Junta invoca será por que eu, enquanto secretário, não estaria a desempenhar as funções com a imparcialidade que o senhor presidente julga e visto que não dei indicação à bancada da coligação de tomar, queremos responder na última Assembleia de Freguesia para votar a favor do nome indicado pelo presidente da Junta. Ou seja, isto tem tudo a ver com essa posição assumida por vós na altura dessa votação. Aparece-lhe uma justificação plausível? Não de todo, não é uma justificação plausível, nem factual, porque eu desde 2021 fui eleito para secretário do Executivo, tenho desempenhado essas funções com o meu compromisso, com dedicação e com a imparcialidade. Desde 2021 que tenho feito esse trabalho e tenho colaborado com o Executivo para fazermos aqui um trabalho em parceria para que a Junta consiga aprovar quer os orçamentos, quer todo o trabalho do dia-a-dia. Tenho feito esse trabalho e tenho colaborado muito bem com todos os elementos, mas o Sr. Presidente da Junta entende que neste momento eu já não colaborava dessa maneira, o que eu contra-argumentei e não me revejo nesta posição do Sr. Presidente. E esta postura antidemocrática para mim é totalmente condenável, daí ter enviado um comunicado para dar a conhecer à população, aos nossos fregueses, o que se está a passar dentro da Junta de Freguesia. Entretanto, Sara Marques Costa foi a escolhida para desempenhar o cargo de Tesoureira da Junta, em substituição do José Maria Marques, que recentemente saiu dessas funções. Ricardo Simões, eleito como vogal, será agora o secretário. Contactado pela ERTE, Salgosto Barros, Presidente da Junta, confirmou estas mudanças, ao mesmo tempo que a explicou a saída de João Martins das funções que desempenhava desde 2021. O Sr. João Martins fazia parte de uma coligação, ou seja, de um acordo que houve CDS com o PS, em que essas negociações nem foram feitas por mim, mas sim pela cúpula do PS. Ora, imediatamente, se nós estamos numa coligação, nós estamos a tratar de assuntos de interesse para a presidência, há assuntos que têm de ser discutidos, e ao serem discutidos, nós, da pessoa que está a apresentar a outra face, esperamos a boa vontade de dizer o sim, concorda, e não faz obstrução, para que os trabalhos andem normalmente, seja que o trabalho for, seja que a aprovação for. Ora, o Sr. João Martins, nos últimos tempos tem feito uma certa finca-pé de não estar de acordo, nem ele, nem a pessoa com que ele diverge da Assembleia 3 dia. Portanto, se as coisas passam-se mal na parte da aprovação, isto ainda antes, muito antes de ter havido esta renovação, era assim, se passa de muitos casos, se passam sem tão pouco, muitas vezes ter a motivação de dizer assim, sim, senhora, olha, eu discordo, mas pronto, eu vou entrar à mesma no diálogo, visto que nós estamos a trabalhar todos no MPI, vou entrar no diálogo, apesar de discordar certas coisas, mas estamos bem. E não acontecia isso. O Sr. João Martins passou a votar não, não, e não concordo, não, e não. Mudanças na Junta de Freguesia de São João Batista, Santa Maria dos Olivais, Tomar, Sara Marques Costa, é a nova tesoureira, Ricardo Simões, o novo vogal, João Martins, do CDS, foi então retirado de funções de secretário e aqui, em declarações a Aertes, acusou Augusto Barros, presidente da Junta de Postura Antidemocrática. A Aertes ouviu Augusto Barros em resposta. Dois meses depois, a freguesia de São Pedro, o Conselho de Tomar, continua sem médico de família e a paciência está a esgotar-se. Quem o diz é António Vicente, presidente daquela junta, que lamenta o facto de, nesta fase, a sua população ser obrigada a deslocar-se até à Unidade de Saúde Familiar de Olalhas, sendo que há algumas localidades em São Pedro, advertiu, que distam mais de 30 quilómetros. António Vicente adiantou a Aertes, que há cerca de duas semanas solicitou à Unidade Local de Saúde do Médio Tejo para que um clínico se pudesse deslocar até à sua freguesia pelo menos duas vezes por semana, mas ainda não obteve sequer uma resposta, criticou. Neste momento, de facto, estamos com o problema de falta de médico aqui na USF de São Pedro, uma USF que tem cerca de 1.500 pessoas, utentes, de uma freguesia com lugares muito dispersos, sem meios de transporte, com pessoas com idades superiores de 75% com mais de 65 anos, portanto, é um grave problema que nós estamos aqui a atravessar aqui em São Pedro. Entretanto, houve registro, houve lugar para uma reunião com os responsáveis da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo. Aqui a Junta de Freguesia procura soluções, mas ainda não obteve respostas. É verdade. Nós tivemos na Câmara Municipal de Mário uma reunião com o Sr. Presidente da Câmara e com os senhores da UELF, portanto, eles põem o problema da falta de médicos, que não há médicos, e eu sugeri a hipótese da USF a ver pelo menos um médico que se deslocasse a São Pedro dois dias por semana para evitar que as pessoas se deslocassem, portanto, às Olalhas, que, por exemplo, Casalinho, Alvarangelo, Castelo do Óde, distam mais de 30 quilómetros das Olalhas. Isso é transporte, portanto. Isto é um problema muito, muito, muito complicado. E a decisão que houve foi de facto que queriam, foi dito, queriam ver dessa possibilidade e depois pediriam alguma coisa, mas essa resposta, passados 15 dias, ainda não foi recebida. O que é que pode, nesta altura, dizer à sua população, Presidente? Olha, eu vou lhes pedir que tenha um pouco, a única coisa que posso fazer é que tenha um pouco mais de calma e aguardar mais um pouco que haja, de facto, uma solução para São Pedro. Mas as pessoas, a paciência está-se a esgotar, eu apercebo-me disso, pelas queixas que diariamente aparecem na Junta de Fregosia, e, como disse, a paciência está-se a esgotar e espero que amanhã não haja nenhum problema qualquer. Temo, temo, temo isso. Já lá vão dois meses, freguesia de São Pedro, o Conselho de Tomar continua sem médico de família, a população local é nesta altura obrigada a deslocar-se até Olalhas, à unidade de saúde familiar de Olalhas, onde a confusão no atendimento já se está a verificar. Rádio EFTS, a primeira a informar. Filipe Fernandes, Vice-Presidente da Câmara de Tomar, deixou bem claro, quem causou os danos na sequência do despiste que ocorreu na Avenida Dom Nuno Álvares Pereira deve ser penalizado pelo que fez. O acidente, recorde, se ocorreu na noite do último domingo, 27 de outubro, sendo que houve registro para esse despiste de uma carrinha que, ato contínuo, provocou estragos em oito viaturas que ali estavam estacionadas. Este episódio foi tema de análise na recente reunião de Câmara, à altura em que Tiago Carrão, vereador do PSD, solicitou à autarquia para que procure soluções contra os excessos de velocidade. Uma viatura que é em alta velocidade acabou por colidir com outras viaturas, estamos a falar de cerca de sete viaturas que tiveram, ficaram danificadas, ou seja, as pessoas estão descansadas na sua vida e devido ao excesso de velocidade naquela avenida ficaram com as viaturas bastante destruídas e das fotos que vi, realmente algumas delas ficaram muito mal, houve até inclusivamente alguns feridos, creio que dois, deixar essa preocupação, ali a avenida com a obra é óbvio que ficou mais curta e daquilo que foi na altura explicado o objetivo era precisamente reduzir curta, estamos a falar em termos de largura, era reduzir a velocidade dessa forma, infelizmente nem toda a gente cumpre e aí temos o resultado à vista, ou seja, aqui é deixar o repte para que o município, daquilo que nos chegou hoje, ou ontem aliás, aconteceu o acidente, mas é uma situação que é mais comum do que aquilo que deveria ser estas acelerações e estas velocidades nessa avenida, por isso deixar ao município essa preocupação que também junto da PSP se possa tentar trabalhar e procurar soluções para mitigar isto, porque foram viaturas, felizmente os feridos também parecem que são ligeiros, mas amanhã pode ser uma pessoa e não é de todo uma boa prática. Filipe Fernandes concordou então com Tiago Carrão, não deixando de lamentar a falta de respeito pelo próximo, não só pelas mais práticas rodoviárias, mas também pelos atos de vandalismo de que a cidade tem sido alvo. Lamentar, lamentar, o abuso excessivo de falta de respeito pelo próximo, a minha liberdade começa onde a outra acaba e acho que as pessoas esquecem-se disto e efetivamente não só no excesso de velocidade, mas temos visto também nos grafites que vão sendo feitos pela cidade, efetivamente há uma falta de respeito tremenda que nos preocupa a todos e que lamentamos profundamente que continuem a existir e portanto dizer-vos que aliás as obras que temos feito paulatinamente na cidade têm sido para com esse fim que a diminuição da velocidade dentro da cidade portanto em todas as artérias da cidade quando saímos quando nos aproximamos da cidade todas as obras têm sido feitas nesse sentido diminuição da via para que o estreitamento havia para que efetivamente a circulação seja menor e com menor velocidade mas há quem continuo a desrespeitar e a subiar para o lado e nós efetivamente também lamentamos esta falta de postura e de respeito pelo próximo e que espero que efetivamente que quem causou os danos seja devidamente penalizado pelo que fez por tudo o que fez e pelos danos causados Por se tomar ainda o acidente na avenida Nuno Álvares Pereira Filipe Fernandes vice-presidente da Câmara foi clara quem causou os danos deve ser penalizado pelo que fez Rádio Airs Informação Um homem com a idade entre os 60 e os 70 anos foi encontrado na própria habitação em estado considerado como grave o alerta centrou-se na localidade Casal da Estrada conselho de tomar pelas 12h30 desta quinta-feira com necessidade então de mobilização dos bombeiros nabantinos Por aquilo que a Airs apurou o alerta foi dado por um amigo da vítima que ouviu barulhos no interior desse imóvel A entrada dos operacionais foi através de uma janela sem que o senhor estava caído ainda por razões que se desconhecem Foi assistido no local estabilizado e transportado para o hospital Nossa Senhora da Graça Continuam as incertezas em torno do desaparecimento de três jovens do lar das raparigas de torres novas sendo que as adolescentes com idades entre os 16 e os 17 anos foram vistas pela última vez no dia 25 de outubro precisamente quando deixaram a instituição para se deslocarem para a escola No entanto como nesse dia houve greve as jovens terão aproveitado a situação e viajado até rumo incerto Foi precisamente o lar que deu o alerta para este desaparecimento e tudo aponta no sentido de que esta fuga tenha ocorrido por livre vontade ou seja pelo menos para já as autoridades não equacionam um cenário de eventual crime recorde-se que a ERTE já obteve mais alguns esclarecimentos de familiares de uma das desaparecidas no caso de Diana Assis sendo que o seu irmão disse ter suspeitas que Diana possa estar em Lisboa ou então ainda pelo médio tejo desde logo por Abrantes em troncamento ou riachos em particular neste último caso do Conselho de Torres Novas é renovado o apelo para que qualquer informação sobre o paradeiro das jovens possa ser transmitido à Polícia de Segurança Pública ou à Guarda Nacional Republicana assim como pelo número 925-197774 A Guarda Nacional Republicana está a patrulhar as estradas com maior fluxo de tráfego com o objetivo de combater a criminalidade e reduzir situações que configurem comportamentos de risco no âmbito da sinistralidade rodoviária garantindo a fluidez do tráfego para além de apoiar os utentes das vias em todo o território nacional continental A GNR pretende garantir uma ação coordenada de policiamento geral e combate à criminalidade de patrulhamento e fiscalização rodoviária e que as deslocações se façam em segurança contribuindo assim para uma redução dos números de sinistralidade de âmbito rodoviário O combate à sinistralidade rodoviária continua a assumir-se como uma prioridade estratégica para a Guarda Nacional Republicana e nesse sentido fica o apelo para que os condutores efetuem uma condução prudente refere o comunicado enviado para a redação da ERTE desta forma tenha em atenção o cumprimento das regras de trânsito especialmente no que respeita às manobras de ultrapassagem mudança de direção inversão do sentido de marcha cedência de passagem e distância de segurança a utilização a utilização correta do cinto de segurança e dos sistemas de retenção para crianças não utiliza o telemóvel durante o exercício da condução adequa a velocidade ao tipo de estradas e às condições de circulação e não ingira bebidas alcoólicas nem consuma substâncias psicotrópicas antes ou durante a condução Tenha atenção a urgência de obstetrícia do Hospital de Santarém está de portas fechadas e só irá reabrir nesta sexta 1 de novembro mas os transtornos não ficam por aqui no fim de semana sábado e domingo entenda-se esse mesmo serviço também estará encerrado pelo que as grávidas devem deslocar-se em alternativa ao Hospital Dr. Manuel Constâncio em Abrantes para onde não está previsto qualquer tipo de constrangimento ainda assim em caso de necessidade deve sempre ser utilizada a linha de saúde 24 através do 808 24-24-24 em caso de urgência ligue o 112 O Sporting de Tomar está de olhos colocados na fase de grupos da Champions League de Hockey em patins A equipa na Bantina tem pela frente dois jogos onde só a vitória interessa para poder avançar na competição mais importante de clubes do velho continente desta forma numa pool que irá disputar-se em França neste sábado a partir das 10 da manhã os Leões defrontam os italianos do Tsarzana sendo que no domingo pelo mesmo horário será a vez de medir forças com os franceses do Kever O vencedor desta ronda de qualificação avança para o grupo B da fase de grupos da Champions League onde já estão os portugueses Benfica e Oliverense para além do Tritino de Itália e do Liceu de Espanha Caso fique em segundo o Sporting de Tomar irá para os oitavos de final da taça WSE com a Juventude Paciense pela frente se ficarem último então nesses mesmos oitavos os navantinos irão defrontar o Utingen da Suíça importa acrescentar que a ERTE fará o relato destes embates que os navantinos irão realizar em França Rádio ERTE a primeira a informar Vamos agora avançar para a nota do dia hoje com Eunice Lopes Como nota do dia de hoje gostaria de registrar uma breve reflexão sobre a importância dos recursos patrimoniais num contexto de atratividade dos destinos que detém por exemplo património ferroviário aliado também à perspectiva de desenvolvimento cultural e turístico de uma cidade neste caso em específico a cidade de Tomar esta reflexão surge de facto a propósito de um questionário aplicado e que ainda se encontra em aferição para se perceber se a oferta turística e cultural da cidade é considerada atrativa para os visitantes isto num contexto de atributos relacionados com os recursos patrimoniais existentes no destino com a particularidade de ser uma cidade com uma estação ferroviária nos resultados conseguidos até ao momento verificou-se numa avaliação atribuída de 1 a 5 onde 1 é nada importante e 5 é muito importante que os respondentes consideram muito importante o desenvolvimento do turismo cultural na cidade de Tomar com um total de 67% de respostas da questão deixada aberta ou como pedido sugestão sobre o que do ponto de vista do visitante poderia contribuir para o desenvolvimento da cidade algumas dessas sugestões referem a identidade a diversificação de produtos a criatividade o respeito pela capacidade de carga e a conservação do património já sobre a importância da estação ferroviária existente na cidade se contribui para o desenvolvimento do turismo cultural no destino observa-se que a maioria dos respondentes com 46,51% considera a existência da estação ferroviária e na cidade como muito importante isto no contexto do desenvolvimento do turismo cultural sendo que 2,33% consideram nada importante para o desenvolvimento cultural e turístico da cidade portanto apesar das respostas como disse ainda se encontrarem em processo de aferição ainda assim servem de base para novas linhas de aprofundamento sobre esta temática em que de facto só a gestão e a promoção mais eficaz dos recursos patrimoniais bem como a monitorização da utilização do potencial cultural poderá efetivamente a meu ver contribuir para uma melhor atratividade de um destino turístico Acabámos assim de ouvir Eunice Lopes aqui com a nota do dia Rádio Airs Informação Está finalizado mais este espaço de notícias continue connosco Estas e outras notícias em Radio Airs ponto pt Rádio Airs Rádio Airs Rádio Airs Rádio Airs